Ah, vira, estou ao contrário. Adi, você? Tá gordinho? Tá. Mas que barriga que você tem, cara? É barrigadinho. Vamos ver a cara de Adi. Adi, mas que beleza. Adi, nasce. Pank. Espera, Adi. Adi, Adi. Espera, Stey, man. Stey, vai. Stey, tu, man. E depois eu vou te mostrar. Olha, olha, Adi. Adi, é você, mas que beleza. Que beleza, Stey. Pank, fica, fica. Vai, chega. Pank, sai, mano. E você? Tão, tem que ser mais longe. Olha, olha, olha o extraterrestre. Espera, espera, bolete. Para quieto, mano. Para quieto, mano. Mario. Espera, agora, espera. Espera, que ainda não está. Está com o Grigoro. É, olha este. Espera, espera, espera. Pank, olha o extraterrestre. Ai, é que espetáculo. Olha o extraterrestre. Espera, agora, olha para ali. Olha para ali. Olha para ali. Olha para ali. Olha, olha, espera. Não, olha para ali só. Espera, espera. Estou a olhar. Está aí, eu não estou vestindo. Está aí, eu não estou vestindo.